Chora, Vicente 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bate palmas pra nós, gente Tone De Maria Desbloca! Ua! Vai! Vai, Simoninha! Ai, coleguinha! Esse lado aí tá bom, hein, Simon? Tá legal aqui? Esse lado aí tá bom, hein? Então vamos fazer uma brincadeira bem legal, o seguinte Já que essa galera tá dividida na metade O lado direito é tadinho meu! E o lado esquerdo é tadinho seu, combinado? O lado esquerdo é tadinho meu! Que delícia! Tá lindo! Eu começo, filha? Você começa, filha? Começo mesmo? Você! É sério mesmo? Vai! Você vai arregaçar, vai! Atenção, coleguinhas! O lado da gordinha! Joga a mãozinha, a mãozinha! Palma da mão! Tá lindo, hein? Caramba! Uau! Quente aí! E bota uma moda boa! Coisa linda, hein? Aproveita a noite e fica louca E bota uma moda boa! A luz vai beijar na boca Aproveita a noite e fica louca Agora com você! Meu lado esquerdo! Atenção, coleguinhas! Vamos mostrar pra que a gente veio pra essa festa hoje! Foi pra causar! Foi pra derrubar tudo nessa miséria! Mandando ser! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Para! Empurra! Empurra! Que coisa! Que coisa linda! Nossa Senhora! Que energia! E bota uma moda boa! Vamos curtir a noite, patroa! A cara vai beijar na boca Aproveita a noite! Quero todo mundo assim! Esquece! Todo mundo e joga! Joga! Boca! Boca! Agora chora no ponto da patroa! Boca! Boca! Esquece ele! Fica louca! Boca! Agora chora no ponto da patroa! Boca! Boca! Grita mais, meus filhinhos! Vai! Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! Eu não sei de te procurar De bater em seu apartamento Tanto reconcilia O nosso relacionamento Mandei mensagem e te liguei Pra ele ver a nossa história Sem alguém se preocupar em mim Barretos, quem tá passando por isso? Canta! Ou se der tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração Vai melhorar e vou parando de sofrer E a saudade já não incomoda Tanto incomoda mais Sobredos, quem tá passando por isso? Ou se der tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração E vou parando de sofrer E a saudade já não incomoda Joga a mão Retom, retom, retom Joga mais, quem tá passando por isso? Joga mais, quem tá passando por isso? Não vou mais Eu não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender Eu me batei Eu tô na minha cara Eu te procurei E o dedinho Agora eu me curei Eu fico para as coleguinhas Me curei Eu me amaldose Eu me amaldose e me curei Agora eu me curei Tô curando, ok? Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Na palma da mão Pois ali não vai rei Você pode se variar As coleguinhas mais amadas Eu sou o Brasil Boa 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 Até a minha vida acredito Nunca acreditei Amor, amor, não está Vem! Até você aparecer Pular e arrancar E agachar sem o seu beijo E ator até você aparecer Pular e perderia Que nunca adoraria de ver Atenção, barretão! Solta a rescata com o simone, simone! E quem me viu Se viciou E não acreditaria Que o cachaceiro Viu um homem de família Troquei a noite Perdi-a E quem me viu Se viciou E não acreditaria Troquei o pai Agora é só sorpreteria Só eu e ela Quem queria Que o cachaceiro Viu um homem de família J.P. no violão Até você aparecer Pular e arrancar E agachar sem o seu beijo De batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que o cachaceiro Viu um homem de família J.P. no violão Solta essa voz E quem me viu Se viciou E não acreditaria Troquei o pai Agora é só sorpreteria Só eu e ela Quem queria Que o cachaceiro Virou um homem de família De família É hoje que eu bebo Até cair E se eu cair Eu continuo bebendo Deixada Que o cachaceiro Que o cachaceiro Que o cachaceiro Poderia te enganar Mentir Fingir que é ser assim Mas a verdade é que me faz sonhar Tente devolver Me perdoe uma nova visão Este é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Não volta, volta mais Seu olhar tá me dizendo Que você também quer Não volta, volta mais Não volta, volta mais Eu te amo, você sabe Arrocha, mãe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O relógio tá girando Tá girando, tá girando E eu vou te perdendo Sei que nem o limite Se não muda sua postura Vou embora correndo E já tá pronta a minha mala Não tô levando nada Nada que é seu E aí? Nada que me deu Não vou te esquecer Em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas Se dane Não se esquecer Descinde aí E aí? Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas peço bem pra você não se arrepender No supermercado não vai me comprar Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas peço bem pra você não se arrepender No supermercado não vai me comprar Pra saudade O relógio tá girando O relógio tá girando Quem vai casar aí? Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente tem o coração gostou Não dá pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô a fim de você Se não quiser se vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Uma beidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua Vai namorar comigo Conforme eu te vejo Seu coração é meu Vai namorar comigo, sim Vai comigo, nós dois não tem Se reclamar, cê vai Eu vim acabar com essa sua Uma beidinha de balada Eu vim acabar com essa sua Vai namorar com essa sua Vai namorar comigo, sim Vai comigo, nós dois não tem Se reclamar, cê vai Tô com um milhão de bênção Se meu coração é meu Vai namorar comigo, meu Vai namorar comigo, sim Vai comigo, nós dois não tem Se reclamar, cê vai Casar também Com um milhão de bênção Se meu coração é meu Vai namorar comigo, sim Mais uma Joga a mãozinha pra cima Eu já tô contando as horas A balada vai sentir Com esse velho Eu vou parar o tanto de um Eu vim acabar com essa sua Laguei ele no segundo Tá garantido Tem jantão pra todo Não deixe em acesa Usa minha sala Sabe de nada Tô Tô na balada O dedo que eu usava De um rio cansado Sabe de nada Tô Tô na balada Previsão pra dormir Eu não tenho É de um eu também Me deu pra usar Não tenho hora pra voltar E quem me viu Tio E quem me viu Badeira de bobeira É meu estado Sempre rio Joga a mãozinha pra cima Empurra, empurra, empurra Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho As horas a manada Não vai ser que Eu não vou Se derretou Meu nome me deixou Tá garantido De um rio cansado De um rio cansado De um rio cansado Sabe de nada Tô 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 Tio Mudei Sabe de nada Tô Tô Tio 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 Tio